Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei, quantas vidas eu tiver eu lhes darei, nós pastores... Neste fim de semana, o arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saborido, realizou visita pastoral à paróquia de São José Operário, no cabo de Santo Agostinho, região metropolitana do Recife. Dom Fernando participou da reunião do Conselho de Pastoral Paroquial, onde conheceu os desafios das comunidades. Durante a visita pastoral, o arcebispo de Olinda e Recife foi acolhido nas comunidades de Santo Inácio, de Santa Ana e de Santo Agostinho. Mais uma vez, eu tenho essa alegria de realizar uma visita pastoral, uma paróquia bastante grande, com realidades bem diversas e que nos desafia. É uma paróquia que teria lugar para mais duas, pelo menos. Mas vamos crescer devagarinho, na medida que seja possível. Mas sente-se que é um povo feliz, um povo animado, disposto a colaborar. Isso é que é fundamental para a paróquia, ter uma comunidade realmente de fé. De modo que eu rendo graças a Deus por isso e vamos continuar ajudando esse povo, para que realmente eles cresçam cada vez mais como cristãos. O vigário episcopal do Cabo de Santo Agostinho nos contextualiza os desafios que o vicariato enfrenta. É muito importante quando o arcebispo vai à paróquia, sobretudo aqui no Cabo, onde há muitos desafios. Nós estamos desde ontem nos reunindo com os conselhos de pastorais, as comunidades, e percebemos muitos desafios, sobretudo depois de SUAP. Há funcionários que foram despedidos, então há muito desemprego, há muita violência, há muitas crianças que são frutos de SUAP. Saiu outro dia uma madrana em um dos jornais aqui de Pernambuco falando, os filhos de SUAP. Então é um desafio muito grande para a pastoral, para a igreja, hoje, trabalhar aqui no Cabo de Santo Agostinho, não só, mas em toda essa região. Há seis anos, administrando a paróquia de São José Operário, o padre Severino Lourenço expressa a sua alegria em receber a visita pastoral. A visita do pastor, do Fernando, do arcebispo é muito importante para nós, porque a gente sente primeiro a felicidade de ter aquele que está à frente da igreja local, nos apoiando, nos incentivando e, acima de tudo, conosco diante dos desafios. A gente não se sente órfãos, a gente se sente acolhido e até mesmo amado. No segundo momento da visita, Dom Fernando Saborido encontrou com as crianças da catequese na matriz de São José Operário. Meu nome é Antenor Nascimento Neto, estou descobrindo como ser papa. Antenor é um bom desejo querer ser papa, mas você tem que se colocar nas mãos de Deus para que ele conduza a sua vida, e quem sabe, se for a vontade dele, você vai ser papa, se Deus quiser, não é? Mas, primeiramente, você deve procurar estudar, perseverar na sua vida cristã e se candidatar a ser sacerdote. E aí, então, começa a sua vida ministerial e, quem sabe, futuramente, a igreja lhe escolhe para essa missão. Para encerrar a visita pastoral na cidade do Cabo de Santo Agostinho, o arcebispo presidiu a Santa Eucaristia na Capela de São Pedro, na Praia de Suape. Ana Beatriz, da Arquidiocese de Olinda e Recife, para a Rede Vida. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício, nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei.